O primeiro prato típico servido na festa de São Pedro foi a buchada. Foram duas sextas-feiras com formação de filas para garantir o prato feito por um batalhão de voluntários. Depois veio o buffet de sopas, ainda dentro da programação gastronômica a feijoada para o lar dos idosos São Francisco. Não poderia faltar a culinária italiana, com os pratos que alimentaram nossos antepassados e seguem sendo atração na festa do padroeiro. E por último, o churrasco de São Pedro. Nos festejos diários, cachorro quente, pipoca, pinhão, os pastéis de diversos sabores e as bebidas de época como o quentão. No último dia da festa foi realizado o sorteio dos prêmios da Ação Entre Amigos através de bingo eletrônico. O principal prêmio a este veículo saiu para Maria Dalgalo, que mora no bairro industrial em Pato Branco. Para o Conselho de Pastoral, a 90ª edição da festa do padroeiro São Pedro superou todas as expectativas. Tivemos que correr um pouco mais que o esperado, pois tudo foi acabando antes do tempo, o que é uma maravilha, né? Porque nós, com muito prazer e muito amor para não deixar faltar nada para as pessoas, voltamos a fazer massa de pastel, voltamos para o supermercado comprar coisas, para estarmos aí com essa festa linda, que sim superou a expectativa. Agradecer a muita gente, muita gente, voluntários, pessoas de pastorais, movimentos que se dedicaram, trabalharam para essa festa acontecer e se realizar. Só temos a agradecer depois de tanto tempo sem fazer festa, devidamente a pandemia, muitas coisas aconteceram, muita gente em casa. Eu creio que o povo estava com saudade da festa, de vivenciar esse momento, juntamente aqui também com a comunidade de Pato Branco. A gente encerra a festa de São Pedro com o nosso muito obrigada, mais uma vez, a toda a população de Pato Branco, que participa, as empresas que fazem as publicidades conosco, que patrocinam, aos doadores, que doam produtos, alimentos e valores para a gente fazer a venda do churrasco. E, claro, aos nossos voluntários, aos nossos anjos de asas, sem asas, né? Aqui na Terra, que vêm, que se doam com muito amor e com muito carinho e fazem o seu trabalho fazendo essa linda festa acontecer. Aqui na Terra.